Hoje iremos falar sobre o capítulo 215 do mangá de Jujutsu Kaisen, então vamos lá. Araumi e Kenja-Ku estão indo em direção ao Sukuna e o Uji consegue acertar um soco nele. O Sukuna faz testes no seu corpo e vê que estará ferrado se a sua liberação de energia amaldiçoada cair em 10%. O Sukuna então precisa fazer alguns ajustes no corpo do Fushiguro para poder ter controle melhor no corpo dele. Nesse momento, Maki aparece e pede para o Uji resumir o que está acontecendo ali. O Uji fala que mesmo que mate um Sukuna, ele não vai morrer. Em pensamentos, o Sukuna diz que não sentiu nenhum dano no Nui. Maki dá um chute no Sukuna enquanto o Uji dá um soco nele, porém o Sukuna bloqueia facilmente. Sukuna também ataca Maki, mas ela bloqueia e acerta um soco na cara dele e lhe joga para bem longe. Uji consegue bloquear o Sukuna com uma grade. O Sukuna também chama o Uji de chato por ter dado tanto trabalho assim para ele. A Maki dá um chutão no Sukuna, porém ela tem medo de usar sua espada, pois acredita que o Sukuna poderá usar a técnica amaldiçoada reversa para acabar se curando. Uji fala que o objetivo é capturar o Sukuna. Ela pergunta ao Uji se ele consegue ir mais rápido e ele responde que sim. O Sukuna então foge, mas os dois vão atrás dele. O Uji salta e o Maki segura o seu pé, o jogando no Sukuna. Os dois trocam socos com o Sukuna e ele resolve usar uma técnica no ambiente chamada de Teia de Aranha na qual destrói o chão, fazendo o Uji e a Maki caírem. O Sukuna acerta um soco na cara da Maki e troca golpes com ela em alta velocidade. O Sukuna também repara que quem apresenta aqui mais uma pessoa. Aralmi congela completamente todo aquele local. O Sukuna então se reúne com Aralmi. Ele tem medo que sua ação tenha sido impertinente e pede perdão ao Sukuna por interromper a sua luta. Por preocupação, ela enfraqueceu o congelamento do Uji, pois não sabia o que o Sukuna vai querer fazer com ele. Sukuna então responde que não tem nada mais do que fazer com o Uji. Ele então invoca o Uji e diz que para o Aralmi preparar seu banho, porque é a hora de finalizar esse corpo. Aralmi então responde que já está tudo pronto. O Sukuna o elogia, deixando o Aralmi feliz. Uji consegue quebrar o gelo e Aralmi pergunta ao Sukuna se ele quer que o mate. O Sukuna então responde dizendo que é para esperar para rirem do desespero do Uji. Sukuna e Aralmi então fogem dali com o Uji. E esse aqui foi basicamente o capítulo, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Comenta também algumas teorias aí de vocês, beleza? Galera, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto